Hey Bubbles, meu nome é Sofia e hoje eu vou estar arrumando minha mala pra faculdade nos Estados Unidos Gente, então, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Hoje é quarta-feira, eu vou viajar quarta-feira da próxima semana pra fazer faculdade lá nos Estados Unidos Quem não viu o vídeo de revelação da universidade, clica aqui nos cards pra vocês assistirem Que a nossa gente revelou qual universidade que a gente vai E já sabe, eu vou lá pra Arizona Enfim, faltam sete dias, né, pra viagem Tendo que eu resolvi começar a arrumar logo, porque nesse final de semana eu vou ter o aniversário da minha amiga Não vai dar pra arrumar nesse final de semana, aí senão eu sinto que ia ficar muito em cima da hora Eu resolvi já tentar me lembrar logo O problema é que, antigamente, todo mundo que ia fazer voo internacional tinha direito a uma mala Eu já vi gente até que tinha direito a duas malas Isso é muito, porque hoje em dia você tem o direito de um total de zero malas Você não tem direito a nenhuma mala quando você vai fazer voo no exterior É, eu gostaria que a gente só vai pagar uma mala pra me levar, né, tipo uma mala grandona Nossa, peraí Que no caso vai ser essa daqui Essa malona Que eu vou levar Eu tô com muito medo de não caber as coisas Sendo que eu sinto que vai caber Mas todo mundo fica falando que não vai caber, que não vai dar Sendo que eu vou levar essa malona aqui E aquela mala de mão Que todo mundo tem direito a mala de mão no Paveão, essa daqui E eu também vou ter a minha mochila, né Gente, uma coisa que eu esqueço de falar É que a faculdade em si Eu acho que muita gente me pergunta isso Ela dura 4 anos Então são 4 anos que eu vou estar lá Gente, sério É muita coisa pra levar Ainda não, tipo assim, é porque não parece real, entendeu Parece que eu tô arrumando a mala, assim Só pra arrumar mesmo Nossa, tá assustador ali, né Só pra arrumar mesmo Estou bem perdida, não sei por onde começar Eu acho, gente, que eu vou tirar tudo Tipo, não tudo Mas, tipo, tem umas coisas Eu acho que eu não vou deixar tanta coisa aqui no Brasil Eu tô planejando deixar, tipo, só um pouquinho mesmo E eu acho que eu vou tirar tudo e depois dobrar Gente, eu comprei uns Tem umas lembrancinhas pra dar prazer no mês Que eu vou ter lá Que eu vou ter 3 colegas de quarto E aí eu comprei chocolate Tipo, só tem aqui no Brasil, né Tipo, são de valsa, diamante negro, laca, alquino E aí, minha mãe disse que ela acha que eu deveria embrulgar Só quando eu chegar lá Aí eu acho que eu vou ter que levar de separado, assim Vou levar só umas sacolinhas Pra, tipo, antes de entregar Eu tô com muita vergonha de entregar pra ela Muita vergonha Mas pelo menos eu tô levando, né Qualquer coisa Se eu ficar com muita vergonha Pelo menos fica pra mim Mas eu realmente vou tentar entregar Ontem eu fui com a minha mãe na farmácia, né Tipo, comprar coisas pra levar Tipo, band-aid, essas coisas E eu tô separando até as mochilas Que eu vou levar Gente, sério É muito triste isso Que eu amava demais essa mochilinha aqui Ela é muito prática Sendo que Ela é falsa E aí tá se soltando todo Mas eu não sei, eu tô pensando em só ignorar esse fato E, tipo, levar ela mesmo Porque ela é tão boa Sério, eu amo essa mochila E essa daqui tá quebrada Sendo que eu amo o tamanho dela Tipo, pra mim ela é o tamanho ideal, assim Pra quando você vai levar pouca coisa pro local Aí eu acho que eu vou olhando as gavetas Tirando Até agora eu tô jogando tudo aqui em cima da cama Sem dobrar nem nada E depois eu dobro Eu recomendo muito pra vocês Quando vocês forem viajar Que eu lavei os tênis que eu vou lavar antes Tipo, lavei com escova de dente Lavei, tipo, cadastro Essas coisas pra lavar eles bem limpinhos Só lavei os que eu vou lavar mesmo E os outros Os outros a gente ignora Tá, uma bagunça Sério Tá uma bagunça aqui Ai Eu ainda nem abri Eu não sei nem se eu tô fazendo do melhor jeito Então eu vi isso com mais tempo Porque eu tirei tudo das gavetas Tipo assim Eu deixei aqui só umas roupas Que eu vou levar essas roupas Sendo que Eu ainda vou usar esses dias Umas roupas que eu ainda vou ter que dar uma olhada O que eu ainda vou usar esses dias Pra não guardar Então eu só fiz tirar Algumas roupas eu deixei aqui Que eu acho que eu vou usar esses dias E alguns eu ainda vou ter que tirar daí Pra eu poder usar E também tem umas coisas Que eu vou ter que ir lá pra lavar Então eu vou ter que separar Ainda ali Já tem umas roupas que eu vou ter pra lavar E tem umas aí que eu vou ter que Olhar todo esse monte E ver o que tem que pagar pra lavar E aí Se inscreva no canal Gente, então, eu dobrei todas as roupas e deixei elas, tipo, todas compactadas, acredito que eu acredito, né, tipo, enrolando assim E aí falta só enfiar tudo na mala, né, tipo, dobrei todas essas e dobrei aqui, ó E só umas roupas aqui que não estão dobradas porque algumas eu separei, algumas tem que lavar, eu separei muito pra lavar E outras que eu ainda vou usar essa semana, aí eu não, aí vocês vão guardar Mas aí agora eu vou botar tudo dentro da mala Gente, eu parei um pouco porque... Gente, cansa arrumar a mala, sério Ai, ai, mas é tipo, é muito legal, eu tô muito ansiosa, né, mas é, cansa Não, 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 não Não, 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 não O coube, tô direitinho Ainda bem Porque ainda faltam essas roupas aqui Mas, é, tem umas coisas, casaco, eu sei que, eu acho que eu vou querer deixar pra guardar na mala de mão Porque eu sinto muito, mas muito frio no avião Vou de mão comprida, vou lavar um casaco, mas óbvio pro calção Passaram três dias desde a última vez que eu gravei Mas, hoje é domingo, né, eu gravei aquele primeiro clipe na... aquele primeiro vídeo na quarta E eu só fiz aquilo até agora Eu só botei as minhas roupas lá na mala, tipo, dobrei aquilo Ainda faltam todas as outras coisas Que, na verdade, eu não sei nem como que eu vou fazer pra guardar Porque eu não sei ainda como que eu vou fazer pra guardar as joias Que eu tô com medo de embarararem, tipo, juntarem todas, sabe Eu não sei como é que eu faço Também os perfumes eu tô com muito medo de se quebrarem Acho que agora é noite, que já tá domingo, já é domingo à noite Aí eu ainda tenho o segundo e terceiro pra arrumar, né Então, eu acho que hoje eu vou tentar botar os perfumes, né Aí eu tô pensando em fazer assim Sim, eu tenho muitos perfumes Eu tô pensando em levar só três Porque eu acho, tipo assim, levar todos eu acho que é um exagero Porque eu não vou usar todos durante o tempo que eu estiver lá Só três e talvez um desses pequenininhos, assim, que eu tenho, tipo, menores Que é bom pra levar quando for sair e tudo Essa bolsa aqui eu vou levar, né E aí eu vou guardar na mala Sendo que eu tô pensando em botar os perfumes dentro de uma sacola E depois botar, encher essa bolsa aqui de meias Tipo, enrolando os perfumes, né Aí se eles quebrarem, pelo menos eles vão estar Eu realmente espero que eles não quebrem, que isso tudo certo Mas se eles quebrarem, eles vão estar dentro de uma sacola Enrolado com meias e ainda dentro dessa bolsa Então não tem como, né, sujar a mala, sujar as outras coisas e tudo Vai estar bem protegido Os meus amigos, eles me deram, na verdade, ontem, né Ontem foi a minha despedida Eu não gravei vlog como teve o vlog da despedida da Anastácia Porque não foi, tipo, só a despedida, sabe Foi, tipo, o aniversário da minha amiga E aí lá eu acabei tendo que me despedir dos meus amigos Porque não ia dar tempo de fazer outra despedida Lá os meus amigos fizeram essa surpresa pra mim E eu vou querer lavar tudo Eu vou querer lavar tudo Porque eu acho que não vai dar pra lavar a caixa, né Porque ela é muito grande Mas, gente, olha só isso Sério, eu amei muito Eu acho que eu vou pegar Tem essas luzes minhas que, nossa, com certeza eu vou lavar quadro Tipo, acho que eu vou tirar tudo e botar na mala, né Não sei se na mala de mão ou na outra mala, não sei ainda Elas me deram essas polaroides Que, gente, eu dou até essa dica pra vocês Na verdade, eu fiz isso, né E eu comprei da Fosfato Eu não sei se vocês conhecem a Fosfato Que você pede as fotos E eles vêm em forma de polaroide, né E eu comprei já pra colar no dormitório Aí eu peguei só 3 meses De 18 fotos cada mês Outra coisa que eu fiz também durante esses dias Eu não vou lavar meu estojo Porque o meu estojo tá muito acabado O meu estojo que eu tenho hoje Ele tá totalmente acabado Então eu acho que não vale a pena eu levar Pra, tipo, chegar lá e jogar fora, né Sendo que eu vou levar essas bolsas Pra, que são, tipo, bolsa normal, né De botar de lado Aí eu acho que eu só vou botar Todo meu material escolar Que eu acho que eu não vou comprar material escolar Lá nos Estados Unidos Talvez, tipo, só lápis Tipo, besteira mesmo Aí eu tô levando todos os meus marca-textos Todas essas coisas aqui E eu também Vocês vão me achar muito exigente Não me julguem Não me julguem Mas eu tenho uma caneta favorita Preta, né Tipo, caneta preta favorita Que, nossa, pra mim Essa é a melhor caneta que tem Eu recomendo pra todos Que é a CIS A CIS 0.7 Caneta preta Eu comprei pela internet Pra trazer pra cá Aí eu vou levar Eu comprei essa de 50 canetas aqui E eu comprei Cadê? Esses lápis eu já tinha De uma última viagem que eu tinha feito Aí eu vou levar eles também E eu comprei isso daqui Na época que tava tendo O Amazon Prime Então eu peguei na promoção Foi bem barato Essas canetinhas Aí como tava na promoção Eu aproveitei e comprei Aí eu vou ter que levar tudo Mas eu não sei Tipo, não vai caber tudo Nessas minhas bolsinhas, né Mas eu vou ver ainda Como é que eu faço Pra botar tudo na mala Porque ainda tem Essas outras bolsinhas Gente, o meu quarto Tá piorando a cada dia E eu ainda não sei Como é que eu vou fazer Em relação às joias Eu lembro de ver Alguma dica Há muito tempo atrás De você botar Além de um canudo Eu não sei se dá certo Passar assim no canudo Sabe? Tu usa as joias Enfim, talvez eu teste E mostre aqui pra vocês Se eu vou fazer mesmo Tem aqui os perfumes, né Aqui E eu só fui enrolando eles Com meia Tipo, ao redor do perfume Assim Enfiando meio Até ocupar todos os espaços Pra ficar, tipo Ao redor deles Totalmente fofinho Aí eu tô botando Outras coisas Botando roupa também Aí eu vou encher Até, tipo Lotar Que é a bolsa, né Pra eles ficarem bem É... Acolchoados ao redor Gente Eu tô meio morta Cansada de arrumar a mala Mas tá indo Porque eu quero fazer O máximo de coisas Hoje Pra deixar o mínimo possível Pra amanhã Porque amanhã Eu viajo depois de amanhã, né E amanhã Eu vou ter que ir pra casa Dos meus avós Me despedir deles Eu tô com muito medo Das coisas abrirem Então eu tô Tacando pitadezinha Eu botei muita pitadezinha aqui Muita pitadezinha nesse Nesse Eu já fiz muita coisa Porque Vocês lembram, né Quarta-feira passada Eu só tinha botado as roupas ali Não tinha botado nada As outras coisas Aí eu já botei os remédios E a mala de mão, né Comecei a botar as coisas Mais roupas e tal Sendo que como eu fiz No aniversário da minha amiga Nesse final de semana Tá com muita roupa pra lavar Tipo, todas essas roupas aqui Eu sempre fiz roupa pra lavar Tenho que lavar essa blusa também Que não dá pra botar ela na máquina Engomar aquele vestido Gente, eu passei todas as joias Um canudo Eu não sei se vale a pena Fazer isso mesmo Porque quando eu chegar lá na viagem Eu falo pra vocês Gente, o estado da mala Ainda tá aberto assim Porque Falta só ajeitar umas coisinhas ainda Aquela minha mala de mão Gente, ela tá estufada Vocês não tem noção Você não tem noção Tipo assim O tanto que ela tá aberta De tão apertada De coisas que ela tá E essa mala aqui Tá passando peso Eu tô morrendo de medo Porque o peso limite É 23 quilos E ela tá com 24 Mas eu tentei o máximo Tirar as coisas Porque antes tava dando 28 Aí eu tirei o máximo que dava Essa é a minha mochila De mão, né Que também tá estufada de coisa Mas eu vou tentar tirar E organizá-las melhor Ali é a roupa que eu vou pra viagem E eu tenho que terminar De organizar esses documentos ainda Guardar escova de dente Pasta Eu vou tomar banho também Aí eu vou tomar banho agora E depois eu vou terminar De organizar todas as coisas E pensei Ai, ai Mudei de dia, né Eu já tô no dia da viagem Na verdade Não coube tudo Não deu pra gravar pra vocês Porque foi uma correria ontem Minha mala tava pesando 28 quilos E o máximo é 23 Meu pai ligou e perguntou E a mala de mão não tem peso limite Então dá pra botar muita coisa Então eu estufei A gente tá no limite No limite mesmo Não cabe mais nada nessa mala Mas por enquanto Desse vídeo de arrumar a mala Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um like Se inscrever no canal De compartilhar o nosso canal Que agora a gente vai Mostrar pra vocês Tudo que a gente estiver passando por lá Sigam a gente no Instagram E foi isso, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau